Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar tudo o que eu achei do novo inebriante For Herdem, esse bonitão aqui ó, inebriante feminino, tá gente? Olha que perfeição esse prazo aqui, que perfumão. Gente, olha, vou falar já, vou dar um spoiler aqui no começo, esse daqui até agora, pelo menos, é o melhor perfume nacional lançado em 2023. Vamos falar tudo sobre ele, mas antes, inscreva-se no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, inebriante feminino, super lançamento aí para o Dia das Mães, na verdade, vai ser lançado agora em março, tá? Ó, se abre a caixinha aqui, vem o perfumão lá dentro lá. Bom, o que você tem que saber sobre ele? Ele é um perfume extremamente sedutor, mulherão, é muito sofisticado, tá gente? Mas é aquele perfume, aquele perfume bem sedutor. Então se você gosta de perfumes vermelhões, vamos dizer assim, vai gostar dele, tá? Vermelhão, adocicado bem feminino, vai gostar dele, certo? Bom, o frasco, como já mostrei, é igual ao do masculino, só que um tom rosado, vermelho, meio que sei lá, cor que é essa aqui, tá gente? Lindo, né? Ele é classificado como adocicado sedutor, no topo ele tem frutas vermelhas, pera e pêssego, no corpo pétalas de jasmin, flor de laranjeira, elemi e notas aquosas, porém, gente, não é notas frutas aquáticas, não confunda isso, não tem calônia aqui, tá? E no fundo, pátio ali, preliné e vanila. E o que vocês vão encontrar nesse frasquinho aqui? Pensa no poder, o poder que vocês querem, pensa no poder. É esse perfume aqui, gente. Ai, que delícia! Gente do céu, sinceramente, esse perfume aqui é um jogo baixo com os homens, vou falar assim, porque pensa no perfume extremamente delicioso já na saída. Ah, mas tem frutas vermelhas, é mesmo isso, gente, as frutas vermelhas que estão muito bem trabalhadas, sabe, com pêssego e com perro, que deixa ele bem frutal, bem vermelho, bem sedutor, aveludado, delicioso. É bem sedutor já no começo, bem mulherão e tal. É como se fosse um coquetel de frutas vermelhas bem chique. Pense, é esse perfume, gente. É delicioso. Sinceramente, olha, sinceramente, o melhor perfume que eu já senti aqui em 2023 foi esse aqui. Deu pau em tudo, em Natura, Vom Boticário, em tudo até agora. Até agora, pelo que eu conheci, tá, gente? No corpo dele, ele pega uma floralidade, deixa ele bem feminino, o jasmin aqui, muito bem trabalhado, tá, gente? Ele tem flor de laranjeira e o elemi que dá um toque mais radiante nele, mas ele não é radiante. Ele é um plural branco, no caso. Não é nem aquele floral vermelho, é um plural branco mesmo, adocicado, tá? E as notas aquosas dão um leve frescor pra ele, mas ele não acha ele fresco a ponto de você, por exemplo, usar ele como assinatura pra você ir trabalhar, não sei o quê. Acho que não, tá, gente? E se sentar o dedo aí no borrifador, pode ser quinto chica, tá? Porque o bichinho é potente. É bem potente, tá? Gente, que perfume delicioso. No fundo, ele tem uma base amadeirada, adocicada. Pra liné com baunilha aí, dá um adocicado no amadeirado dele, mas não fica aquele amadeirado, sabe aquele amadeirado masculino? Não, fica um amadeirado bem elegante, tá, gente? Ele é pura elegância. Pensa no perfume super elegante, bem sofisticado, bem elegante, porém, ele tem um toque afrodisico sensual, sabe? Como eu falei, jogo baixo para os homens aí. É um perfumão mulherão pra você, contra os especiais, com certeza, tá? Nossa, esse aqui você vai marcar presença, vai chamar atenção, tá? E vai ser notada. Quer ser notada? Use esse bonitinho aqui, que vocês vão amar ele. E o sedutor dele, tá, gente? Não é aquele sedutor piriguete. Não vem da história que não é piriguete esse perfume. É mulherão sedutor fatal. Então, se você gosta, sim, experimente, então, que vocês vão gostar. Gente, quanto à projeção e fixação dele, olha. Toma conta do ambiente. É simplesmente sensacional, simplesmente delicioso, tá? Projeto por mais de uma hora aí, tranquilamente. E a fixação dele passa de 10 horas sossegado. Eu fiz os testes que passei ele, fiquei o dia inteiro com ele no corpo, tomei banho e ainda consegui sentir o perfume no braço. Gente, então, sinceramente, que arraso, hein? Olha, acho que demorou, né? Demorou pra sair o inebriante feminino, demorou pra sair um pranker, na verdade, do inebriante, mas... Está aqui outro inebriante, outro perfumão perfeito aí, que não deixa a desejar em nada. Então, se você quiser ser o inebriante, encontra alguém que vende Renaudet aí, ou chama aí que eu tô vendendo agora a Renaudet, tá? Agora eu tô vendendo tudo. Chama aí e pega o seu lindo, maravilhoso, sinceramente, por enquanto, o melhor perfume nacional de 2023. Já conheceu? Deixa aqui nos comentários, quero saber que vocês acharam de novo o inebriante. Gente, é muito, muito gostoso. Sinceramente, esse daqui faz jus ao nome, tá, gente? Inebriante, certo? Então é isso, deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam de novo o inebriante. Quem está curioso com ele, quem quer comprar, quero saber. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue com o Instagram, tchau aqui no botão de informação. É Silso Santos, André, Inoficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau!